Eu acho que isso aqui a Danaí não trouxe enganada, é lixo, é lixo, é lixo Amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de lixo luxo aqui no meu canal Olha isso meus amores Essas coisinhas foram deixadas pela minha vizinha na minha porta Ela me disse que uma cliente dela ia jogar fora E aí ela trouxe aqui pra minha casa e eu vou mostrar tudinho pra vocês Olhando assim por cima, gente, parece brinquedo Vamos conferir tudinho isso aqui? Ai, vamos pegar uma luva, você não acha? Não? Não, é coisa suja, é coisa criança Bom, então eu peguei aqui a primeira sacola Gente, minha vizinha falou que essa cliente dela não é suja Então eu não preciso me preocupar assim de ter coisa fedida, suja, essas coisas É lógico que não está limpo Então nós pegamos um paninho Um não, dois paninhos e álcool Então nós vamos limpar, eu vou mostrando e limpando pra vocês Então vamos tirar, vou deixar aqui do ladinho Tá mostrando bonitinho Então vamos tirar, porque esse é o primeiro item É um ursinho É uma girafa, gente, olha que bonitinha Uma girafinha Tá novinha, né? Tá bonitinha Bem bonitinha, uma girafinha Vamos despeitar aqui esse papo Pra pegar as cojas Olha aqui, um polvo Ele faz alguma coisa Ah, eu quero entrar aqui dentro, gente Mas eu não posso deixar ele entrar, porque Brinquedo É brinquedo, eu preciso limpar primeiro Estão ouvindo? Deu pra ouvir? Deixa eu arrumar o fone aqui, que eu não coloquei Cada um fazendo um som Ah, tá Cada tentáculo dele faz um som Ah, mostra que é o verde, ó Orange Orange White Peraí White 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 Blue Brown Brown Apple Legal, né, gente? Muito bonitinho Vou mostrando pra vocês O Beto vai limpando Apertar o nariz e tocar a música Até que, ó, bem limpinho as coisas Isso aqui, vamos ver Eu não sei o que é Tô pegando umas partes De alguma De uma mesinha, parece Ah, tá, ó É os pezinhos Você limpa, amor? Monta? Monta Aí eu mostro pra eles direitinho Parece ser bem legal, gente Ó, tem essas bolinhas Eu não sei se faz parte daquele brinquedo Mas eu acho que não É brinquedinho, ó Bem infantil Tem outra perninha aí? Aqui tem Ó Esse aqui É aquele que faz barulhinho Isso aqui é um brinquedinho assim Simples Pra bebezinho Porque a rainha é mais tão bebezinha, né? Pra esses brinquedos Mas aí provavelmente eu anuncio no grupo De WhatsApp É... no grupo de mães Aí as mães sempre pegam Vou pegar a outra sacola A próxima sacola Essa aqui E você vê como a moça É bem ajeitadinha Porque ela deu tudo Bonitinho, ó Nas sacolinhas Ela ia colocar No lixo Assim Ó Isso é música Bem legalzinho Todos com pilha Aqui é tipo um espelho Vou mostrar pra vocês Agora o... Essa mesinha, gente Olha Ela tá Ó Inteirinha, ó A mesinha Esse arrai vai adorar Aí essa mesinha Eu acho que tem que pôr Tem pilha Ah, tá com pilha já Tem que ir em inglês e espanhol Ó, em inglês Ó Aí aqui, ó Livrinho Não sei, gente Eu já não tô conseguindo ver, então Bem legalzinho Gostei Põe esse lá no cantinho Esse aí provavelmente fica com a raiz, gente Porque eu acho que ela vai gostar Vamos ver Vamos ver Amor, vai segurando Aqui porque eu não sei o que é isso Parece... Isso aí de pendurar a coisa, né? Ah, de colocar na parede Pendurar as coisas? Isso pra quartinho, né? Do bebê É, mas é que tá Estragado É, tem um que tá meio estragadinho Ah, não, amor Gente, na verdade Isso aqui A criança tem que colocar Só que é de madeira A criança tem que colocar Num lugar certo Os bichinhos Os bichinhos Bonitinho O que que é isso aqui? Isso não é de criança, não Gente Eu não sei o que é isso É um treturador Olha a hélice aqui embaixo Treturadamente Então isso não é de criança Não sei Não sei mesmo Vamos pra outra sacola Enquanto ele descobre Pra que que é isso Sei não Tem que ter um pó aqui dentro Aqui, ó Ó, outra sacola Amor, faz assim, ó Coloca Esse Os que a gente vai Colocar no grupo pra doar Já coloca aqui dentro Isso aqui Também Vamos lá Pra próxima sacola Ó, tem Uma 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 maçã Gente, ela toca música E é da Fisher-Price É da Fisher-Price Vocês veem que é brinquedo De criança bem pequenininha, né Isso aqui Ah, ele cai, ó Isso é um pistão, filha O que que é isso? Tá super pistão Bem aqui, ó Você coloca numa superfície Aí você vai ensinando Pra criança, né Aí ela vai apertando Vai falando as cores E ela vai apertando as cores Correta Mas, ó Bem legalzinho É bem didático, né Vamos ver Esse aqui, ó É uma casinha Aí Tem as pecinhas Aqui, ó Que a criança Ela tem que Encaixar Não, esse aqui não era aqui Ai, eu já querendo Já encaixar Coisa onde não tem Mas, ó Bem Eu acho que as pecinhas Tá em outro lugar Gente Sério Só que, ó Ah, tá aqui dentro As pecinhas Mas, eu não sei Se tem todas as peças Tem esse brinquedinho Que é de algum lugar Eu não sei se é De algum lugar, ó Essas pecinhas Deve tá o brinquedinho Aqui dentro Tem isso aqui Também, ó É uma bolinha Isso aqui é legal Pra cachorro, né Cachorrinho brincar A gente joga Cachorrinho e brinca, ó Abriu Uma portinha aqui, ó Um celeiro Hum Ó, tem esse aqui também Só que esse tá sem pilha Esse tá sem pilha É tipo um celularzinho, ó Aí a criança põe Esse tipo um celularzinho, ó Um coraçãozinho Ah, amor, ó Isso aqui é daquele negócio, ó Que aí a criança vai batendo Nas cores Ó, é tipo um martelinho Aí vai falando as cores A criança vai batendo Aí tudo isso A gente vai anunciar Pro grupo Ó, um carrinhozinho De madeira É bem pedagógico, né É, bem pedagógico Ó, pode colocar aqui dentro Tudo bem Vamos Vamos Nós temos agora três sacos Vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse aqui Esse grandão aqui, ó Vamos ver o que nos espera Nesses sacos de lixo luxo infantil Não, ó Lixo luxo infantil Ou lixo luxo kids Fresh kids É o lixo da Rai Vamos lá Vamos lá Uma caixinha organizadora Caixinha organizadora é simples, né, gente? Uma casinha que provavelmente deve fazer alguma coisa Vou dar pro Beto limpar E aí ele já descobre pra gente o que faz essa casinha E olha só o que tem aqui, gente É que eu só não vou ficar Porque eu tô ensinando a Rai a ir fazer direto no vaso Mas olha Um troninho, gente Bonitinho Bem cuidado Se bobear mal foi usado Bem legal Mas a Rai eu tô ensinando ela a fazer direto no vaso Porque aqui as escolas não erram Aqui as crianças têm que ir sozinhas e se limpar sozinhas Olha, isso é muito legal A Rai ela tinha bastante quando ela era bebê Esses livrinhos, ó São livrinhos pedagógicos também E o que é legal é que são durinhos, ó As capas são durinhas Isso aqui é bem interessante pra Rai Esse aqui, ó Que o Beto abriu É uma casinha Só que é uma casinha com as coisas da Peppa Ó Com todos os personagens da Peppa É, todos os personagens da Peppa Aí tem a casinha Isso Bom, esse saco acabou Vamos para o próximo Ah, isso aqui eu acho que é a tampa do troninho, ó Põe aí, né Eu acho que é a tampa do troninho Dá uma olhadinha Vai tirar daí? É, não tenho certeza se é a tampa do troninho não, viu? Não 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 Isso aqui é pra pôr em cima do vaso Não é a tampa, gente É pra colocar em cima da tampa do vaso Pra criança É... Usar Olha, aqui é uma bolsinha Que contém peças pra montar um castelo Não sei se tá inteiro, ó Mas tá aqui as peças É como se fosse Lego, né? Como se fosse Lego E tá dentro dessa... Dessa bolsinha Se monta tudo, gente Na real, não sei Mas... Dá pra ver que a pessoa é muito bem organizada Muito bem limpinha Aqui são peças de roupa Eu vou mostrar pra vocês uma por uma E aí depois eu coloco de volta na sacola Porque também vai pra doação Ó E aí dá pra ver que realmente a criança Ela era pequena, né? Ó Tamanho 2, ó Criança era pequena E era uma menina Uma menina De uns 2 anos Nossa, mas era bem grandinha Essa aqui serve até na raia Né? Isso aqui é um cobertorzinho Era bom se tivesse a outra sacola, né? Isso aí é um vestido Uma toalha Essa aqui eu acho que era de bebê Quando a menina era bebê, ó Liana era o nome da menininha, ó Liana? É Liana Era bebê Calça Uma blusinha Um cachecol Luva Vai segurando pra não cair aqui Olha, gente, que bonitinho É tipo uma toquinha Que lindinha, olha Não é assim mesmo? Assim mesmo É uma toquinha que você coloca e fica assim Não sei se a Raia deixaria usar nela Mas eu vou tentar É tipo uma boina, né? É tipo uma boina, é Toquinha Ela tá cantando, ó Uma calça A Raia tá cantando, gente Uma luva Aí aqui é um pouquinho maior, tá vendo? Não sei se eram duas crianças, né? Pode ser que sejam Pode ser que eram duas crianças, ó Mais um Tipo uma cobertinha, sabe? Que põe pra criança brincar no chão Quando tá muito baby ainda Uma blusinha Aqui é fralda Aqui é um Tipo um lençolzinho pra berço E mais uma toalha Só que tá bem manchadinha Aqui essa toalha Provavelmente essa toalha ficava em algum lugar guardado Não é mancha de usado É mancha de, né? Parece que ficou bastante tempo guardado Agora o Beto vai colocar essas roupas aqui E eu vou pegar a última sacola Inclusive, esse Essas roupas Até incomodou um pouco Com o meu nariz Que eu acho que é porque Ficava guardado Não é algum, Beto? Os brinquedos Tava limpinho As roupas também tão limpas Não, as roupas também tão limpas Mas é de ficar guardada Tipo meio Parece querendo mofar O que é isso? Bolo Tem um bolo aí dentro? Ai, isso aqui é lixo Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui Ainda trouxe Enganado É lixo, é lixo, é lixo Tinha um cheiro de álcool Sei lá o que Vai logo Imagina Gente, pra vocês verem Que eu abri junto com vocês Que eu não sabia o que tinha dentro A minha vizinha ainda colocou assim pra mim Ju Eu nem sei o que é Mas eu trouxe pra você Pra você gravar seus vídeos Ela trouxe lixo, gente Pra casa Acho que ela Tava O saco era lixo Tava junto com as coisas que a mulher Ia pôr lá na frente Ela trouxe tudo Até os lixos Eu vi uma caixa de bolo Um cheiro forte de álcool, sabe? Quando limpa o bebê e tal Enfim É, foi um vídeo bem engraçado Mas assim, ó Realmente Esse aqui é lixo, tá, gente? Como vocês puderam ver aí Eu não sei se eu vou colocar no vídeo Se eu não vou Mas a gente se assustando Porque eu não esperava que fosse lixo Mas é lixo Mas os outros As outras coisas Como as roupas Os brinquedos Nós já higienizamos Alguns brinquedinhos Nós vamos pegar pra Rai E outros Nós vamos anunciar no WhatsApp Pra ver se alguém se interessa Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já deixa o seu like Se inscreva no canal Você quer novo por aqui E vem fazer parte dessa família, né amor? Com certeza Beijos E até o próximo vídeo Tchau Fui!